Um antigo comandante talibã, alegadamente aliado do Grupo Armado Estado Islâmico, foi morto por um drone danado no Afeganistão. A polícia da província de Elmand confirmou a morte do Mullah Abdul Raul Fahdim, que tinha sido libertado de Guantanamo em 2007, antes de se juntar ao Grupo Armado. O Mullah terá conseguido juntar cerca de 300 homens na região para as fileiras do autodenominado Estado Islâmico. Vamos lançar operações de segurança contra militantes nas áreas afetadas da província de Elmand para garantir a paz e a estabilidade das pessoas. A adesão de talibãs ao Grupo Estado Islâmico está, por enquanto, limitada ao Paquistão e ao Afeganistão. O grupo está ativo, sobretudo, na Síria e no Iraque, países onde controla partes importantes do território.